Olá! Estou eu de novo na sua casa! Muito bem-vinda! Eu já estou me sentindo dentro da sua casa, porque eu considero aqui, gente, uma extensão de você aí de casa, da sua sala, de onde quer que você esteja, na verdade. Bom dia! A partir de agora, vocês já estão se acostumando com a minha pessoa aqui na casa de vocês? Já estão acostumados que todo dia, 8h30 da manhã, eu estou aqui para fazer você ganhar dinheiro? Você que chegou agora deve estar falando, como assim ela está aqui para fazer eu ganhar dinheiro? É isso mesmo, gente! Achei uma formulazinha, digamos assim, para você ganhar mais dinheiro. Se você já trabalha, pode ganhar mais dinheiro ainda, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não está trabalhando, é a chance aí de você adquirir a sua independência financeira. Dinheiro resolve muita coisa nessa vida, não é verdade, gente? Então vamos dar esse upgrade aí na vida, vamos ganhar dinheiro. Também, olha, uma coisa que é legal também falar, às vezes você já está aí na terceira idade e tudo mais e você quer uma atividade. Também é muito legal, uma forma de socializar. O que você está falando, Maria? Pode me perguntar, assim, o que essa menina está falando aqui na minha casa às 8h30 da manhã? Presta atenção, meu amigo, minha amiga, eu já considero vocês aí de casa, meus amigos. Sabe por quê, gente? Eu quero fazer você ganhar mais dinheiro. Como pode fazer isso? Bom, se tornando um consultor ou uma consultora Sidney Oliveira, tá? É um consultor ou uma consultora do catálogo Sidney Oliveira. Como fazer isso é muito simples. E você está falando, pode estar imaginando assim, nossa, a Maria está falando aqui do Sidney Oliveira, o que que é? Ou então é alguma propaganda? Não, não é nem propaganda, gente. Eu estou aqui para dar um recado para vocês, que é fazer você ganhar mais dinheiro. Aí você pode ainda estar confuso, pode estar confuso, eu vou me sentar para conversar com você, porque o papo é sério. Quando o papo é sério, eu gosto de estar confortável, entendeu? Ó, seguinte, para você ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar, certo? Ok. Aí para você trabalhar, fala assim, ah, eu vou empreender. Ou alguém precisa me contratar, e eu tenho ali meu trabalho, ou eu posso empreender. Aí que está o ponto. Só que para empreender, muitas vezes você não tem experiência, não tem dinheiro inicial para começar aquele negócio, ou então você simplesmente não tem também um produto, um serviço, e aí é que entra tudo isso. Tudo isso que eu citei, tirando a pessoa te contratar, né? Porque você vai empreender. Tudo isso que eu citei, você tem já pronto para você simplesmente começar a trabalhar e empreender praticamente no seu próprio negócio. Praticamente não, é no seu próprio negócio, porque você é dono do seu próprio nariz nessa situação aqui. É isso mesmo, você tem toda a liberdade, toda a independência, trabalho horário que você quer e tudo mais. E você controla ali também quanto você vai ganhar. Vou te explicar. Eu vou pegar aqui, ó. Eu estou desmontando o cenário aqui, entendeu? Mas tudo bem. Ninguém vai brigar comigo, não. É o seguinte, eu peguei um catálogo na mão. Esse aqui é o catálogo Sidney Oliveira. E por que eu acho tão interessante? Vou falar sério, realmente, com você que está em casa, gente, porque é para ganhar mais dinheiro. Não estou de papo furado, não, tá? Presta atenção. Imagina comigo que você tem vontade de ganhar mais dinheiro, só que você não sabe como fazer isso. E de um jeito simples. Não tem tecnologia ou então... Não, nada disso. É muito simples mesmo. E você realmente ganha mais dinheiro. que é revendendo um produto... Um não, né? Que são muitos. Revendendo produtos que já estão no mercado, que já tem um nome, já tem qualidade, tem toda a estrutura de uma empresa por trás disso. Você vai pegar esse produto. Na verdade, você vai pegar esse catálogo. E você vai vender os produtos que já tem todo esse reconhecimento no mercado. É super simples. Ó, esse QR Code que está aqui, você aponta a câmera do seu celular para ele. E nesse QR Code vai aparecer um linkzinho ali, você vai clicar e vai entrar direto no site SidneyOliveira.com.br Nesse site, o que você vai encontrar? Todos os produtos desse catálogo. Vamos lá, eu estou indo num passo a passo para explicar como você vai ganhar mais dinheiro, tá? Nesse site tem todos os produtos desse catálogo que está aqui na minha mão, tá? Você vai reparar que em cada produto tem uma explicação sobre aquele produto. O que é muito bom para você ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Eu posso te falar uma coisa? Ó, vem cá. Vou contar um segredinho para você. Além de você ganhar mais dinheiro, essas informações que tem aqui, elas são super interessantes. Porque você mesmo vai adquirir mais conhecimento e vai ter ali argumento de venda, né? Beleza, era só esse parênteses que eu queria fazer para você. Voltando aqui, bom, você viu que tem várias informações e tudo mais. Dá uma olhadinha também, te convido a você olhar os preços desses produtos. Você vai ver que ele é mais em conta do que você encontra no mercado. É mais barato, gente, é isso mesmo. Do que você encontra em qualquer lugar. Faz a comparação aí. O que isso significa? Que você tem já vantagem perante o mercado. Porque se você vai vender um produto que a qualidade é excelente, faz o mesmo efeito do que um outro mais caro no mercado, qual que você vai escolher? O mais barato. Então, você já conquista aquele cliente ali, tá? Mas, vamos lá. Continuando no site ali, acompanha junto comigo. Você também vai ver que no portal do consultor e da consultora tem dicas para te ajudar a vender mais. Inclusive, falando em dica, eu quero fazer o convite para uma pessoa aqui, que ela já esteve conosco no programa, é a Vitória Pessoa. É uma pessoa, é a Vitória Pessoa, nem tinha me ligado nisso. Mas é isso mesmo, eu quero chamar a Vitória. Porque a primeira vez que ela veio aqui, vocês lembram que ela deu uma dica maravilhosa, né? Eu vou te encher de elogio mesmo, porque eu amei a sua dica. Senta, mulher, senta, fica à vontade. Se quiser, tem uma água ali, entendeu? A gente está na extensão da casa de quem está em casa nos assistindo, entendeu? Então, a gente faz parte nesse momento da vida deles. E é o seguinte, fazer parte da sua vida que está aí, nesse exato momento, me dá muita alegria, porque eu quero ser a pessoa que traz coisa boa, Vitória. E aí, eu quero levar dinheiro para as pessoas. Quer melhor que isso? Não, tem melhor que isso. Só dois disso. Minha mãe falava assim. Tudo bem, Vitória? Tudo ótimo. Que bom ter você aqui de novo. Qual é a dica que você já trouxe para a gente dessa vez? Já tem aí de cabeça ou a gente vai ter que dar uma esquentada no nosso papo? Vamos dar uma esquentada. Vamos dar uma esquentada. Não vou entregar assim o ouro, né? Peguei ela de surpresa. Ah, entendi. Ela não vai entregar o ouro. Eu separei aqui, ó. Não vou te mostrar também. Eu vou te pegar um pouco de surpresa. Sei lá o que eu estou falando aqui para ela, coitada. Ó, é o seguinte. Eu separei algumas perguntas que eu em casa depois fiquei pensando que pode ser interessante para ajudar você aí que está em casa a ganhar mais dinheiro. Porque eu tenho um compromisso com você. Meu compromisso com você é fazer no final do mês você olhar ali e falar, estou ganhando mais dinheiro. Inclusive, eu vou lembrar, eu quero dar um desafio aqui, ó. Deixar um exercício para você. Pega um papel, uma caneta ou abre o bloco de notas aí do seu celular, o que você preferir. Pega um papel, uma caneta, para você escrever mesmo. E coloca quanto você quer ganhar no mês. Quanto, quanto? Mas coloca mesmo. Quer ganhar mais mil reais? Quer ganhar cinco mil reais? Quer ganhar dez mil reais? Coloca no papel. Quero ganhar dez mil reais. E aí você vai pegar o catálogo, Sidney Oliveira, e você vai ver quanto você precisa vender para atingir esses dez mil reais. E você vai atrás disso e eu vou te ajudar a ir atrás desses clientes da melhor forma, criando uma estratégia. Combinado? Vitória, é o seguinte. Você vai me ajudar também a ajudar eles, entendeu? Eu quero saber com qual frequência que vocês lançam novas edições do catálogo, porque eu acredito que essa variedade ajude a vender. Com certeza. Então, qual é a frequência? Vocês lançam duas vezes por ano, por exemplo? Como que é? Não, Maria. A gente lança mensalmente. O bom do catálogo, Sidney Oliveira, é que mensalmente a gente tem uma edição nova para os consultores. Como você explicou, tem mês que a gente, cada mês a gente foca num tema. Então, por exemplo, a gente já falou do Outubro Rosa, produziu conteúdos voltados para a saúde da mulher, já falamos do Novembro Azul, produzimos vários conteúdos voltados à saúde do homem. E todos os meses, além de ser temas diferentes, produtos diferentes, também temos lançamentos fresquinhos. Ah, boa pergunta. Você falou de lançamento. Se eu pego o catálogo do mês novo, por exemplo, eu consigo saber o que é lançamento dentro do catálogo e o que é, por exemplo, um produto mais vendido? Eu tenho esse tipo de informação que aí não é direto, é uma informação útil para quem é o consultor ali, quem está vendendo. Tem esse tipo de informação também? Claro, tem sim. Muitos consultores têm essa dúvida. Olha, eu nunca vendi catálogo, eu não vendo catálogo Cidinho Oliveira, como que eu sei qual produto vai ter maior procura? Dentro do catálogo, a gente já coloca essa informação. Se você abrir aí, Maria, uma categoria, você vai ver que lá vai estar escrito mais vendido, lançamento. Então, a gente sempre tem essa informação de quais são os produtos mais vendidos da categoria. Isso assegura o consultor a fazer um estoque. Então, mesmo que ele nunca tenha trabalhado com vendas... Aonde está? Me ensina aqui, ó. Do lado aqui, geralmente é nessa parte, ó. Vou mostrar aqui. Volta uma para mostrar. Volta uma? Peraí, peraí, que eu quero... Aqui eu já mostro o que acontece. Volta mais uma. Mais uma. É que no começo da categoria você pode entrar. Aqui, ó. Aqui não é o começo da categoria? Isso. Vitaminas e minerais. Aí, ó. Aqui está informando quais que são os lançamentos. Aí aqui, por exemplo, se eu apontar aqui nesse QR Code que está dentro do catálogo, vai ter um monte de informação. Sim. Se você nunca trabalhou com vendas, se você não tem noção de como que funciona os suplementos, você pode colocar o seu celular nesse QR Code que ele vai te passar todas as informações da categoria e dos produtos. Maravilha. Você falou sobre, ah, não tem experiência em vendas e tudo mais. Vocês ajudam quem não tem essa experiência? Sim, ajudamos dentro do nosso portal, do portal do consultor, que é lá no site onde o consultor faz o pedido. Temos vídeos de treinamentos e também temos materiais que esse consultor pode fazer download e mandar para o cliente dele ou alimentar as suas redes sociais. Esse site que você está falando é esse aqui do QR Code? Isso, mesmo site, você tem todas as informações. www.sidinoliveira.com.br Exato. www.sidinoliveira.com.br Ou se você tiver aí com o seu celular perto, já aponta para o QR Code que já já vai aparecer. Esse é o site e esse é o QR Code. Beleza? Aí você aponta aqui, já entra no site. Inclusive, é nesse site que você faz o cadastro para se tornar um consultor ou uma consultora, né? Exato. Quando você loga no site, você já tem um vídeo de boas-vindas te ensinando como que você faz o cadastro no site para se tornar um consultor. Ele é bem prático. Ele é muito prático. Olha, ontem o Mário esteve aqui, o Mário trabalha junto com você, né? E ele deu algumas dicas também, né? E tudo mais. E ele depois, nos bastidores, ele falou que você iria vir aqui e antes de ir embora você ia fazer uma dancinha. É verdade isso? Acho que o Brasil espera por isso agora. Vocês não acham, gente, um momento de descontração, uma coisinha assim básica? Não, nada a ver? Não é verdade? Olha, se ele gravar a dancinha dele no próximo programa, eu faço a minha também. Deixa aí o desafio para o Mário. Entendi. Um passando a bola para o outro, eu fico no meio disso aqui, entendeu? E você aí em casa fica sem a dancinha para a gente poder dar um pouco de risada, se divertir nessa manhã gostosa, entendeu? Ó, Brasil clama pela dancinha de Vitória. Então, a gente lança essa daí também, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Ou seja, time de vendas, já que o objetivo aqui nosso é fazer as pessoas ganharem mais dinheiro, através de vendas. Time de vendas é time animado. Com certeza. É uma galera animada e tudo mais. Então, eu brinquei agora com isso da dancinha. Mas é verdade, gente. Você pode, inclusive, criar desafios para você mesmo atingir. E quando atingido, você vai. E pode até ser uma questão de se presentear. Tá aí, eu faço muito isso. Quando eu conquisto uma coisa que eu coloquei como meta para mim, ou um objetivo, ou um sonho meu que eu realizei, alguma coisa assim, eu faço questão de me presentear. Pode ser com, ah, jantar num restaurante que eu queria muito, ou então, ah, um dia talvez estender minha folga, né? Não fazer nada. Eu não sei. Pode ser coisas pequenas, entendeu? E é legal você colocar isso na hora que você estiver ali com o seu catálogo, né? Fazendo um planejamento de vendas ali no mês. Ah, eu quero atingir esse mês. Exatamente o que eu falei. Coloca no papel quanto que você quer vender. Quanto que você quer atingir ali mensalmente. Quanto você quer ganhar por mês. E aí você começa a criar metas. Que nem um exemplo, né? Que a Tatiana fala. A Tatiana, ela me ajuda aqui a explicar com muita clareza como que funciona para você ser um consultor e quais são as vantagens. Enfim, quanto você ganha. E eu gostei muito do exemplo que ela deu, que eu não tinha feito esse cálculo até então. Agora eu já fiz de vários produtos, né? Mas nesse caso, que ela fala com muita clareza, é do ômega 3. E eu falo sempre do ômega 3 porque é um dos produtos mais vendidos, né? É recorde de vendas. Para você vender só três unidades, três unidades por semana do ômega 3, você já tira por mês 500 reais. Então, por exemplo, você foca ali nos produtos que você acha que você tem mais facilidade de vender, né? E tudo mais. Enfim, eu acho que tem que pegar o catálogo, gente. Dar uma estudadinha, olhar, falar. Por exemplo, dependendo do contexto de vida de cada um, existe uma estratégia diferente. Se eu sou idosa, eu vou ter uma estratégia porque eu sei o que as minhas amigas, os lugares que eu frequento e tudo mais vão utilizar. E aí eu te ofereço. Aí você compra. Você é a minha cliente. Só que indiretamente, através de você como cliente, ou seja, indiretamente, através de uma cliente, você adquire vários clientes. Porque é muito diferente. Eu gosto muito de trazer para as pessoas que já vendem outros catálogos ou que nunca teve interesse em vender outros catálogos por conta do tipo de produto. Por exemplo, às vezes é um catálogo que vende só maquiagem, outro catálogo que vende mais perfume, sabonete, hidratante, essas coisas assim. Só que nesse caso aqui, o tipo de produto que tem no catálogo Sidney Oliveira serve para todo mundo. E é uma coisa que as pessoas não só querem, como precisam. Porque são vitaminas, é suplemento alimentar, né? Então, eu acho que o que você traz, que é muito importante, é um ponto legal realmente, é essa coisa de você conquistar um cliente, mas na verdade você adquiriu mais de um cliente, né? Você traz a família toda. Então, eu consumo um produto, mas a minha mãe vai consumir, meu pai vai consumir, meu irmão vai consumir. E aí você começa a criar esse vínculo e outra, gente, capricha no atendimento, né? Então, quando você conquistou esse cliente, dá uma atenção para ele, talvez até uma via, talvez, né? Você tem que ver esse contexto de vida, é claro, né? Mas talvez criar com aquele cliente que é bom mesmo um vínculo pelo WhatsApp, né? Pode ser, ou está sempre ali com aquela pessoa, sabe? Se é seu vizinho e tudo mais, dá uma assessoria, uma atenção. Às vezes a pessoa não quer colocar o QR Code lá, entender e tal. Então, explica você sobre esse produto, cria esse vínculo. Por quê? Além dessa pessoa diretamente comprar com você, vai acabar comprando para a família toda e aí você vai... É só alegria, gente. Porque aí no fim do mês você vai ver a alegria caindo na conta. Sim, com certeza. E tem outro contexto também, se você já trabalha, você já tem outra renda, você pode... Você não precisa ter tanto tempo para se dedicar fisicamente. Você pode baixar o catálogo virtual, enviar para o seu contato, para o seu amigo via WhatsApp e, enfim, mesmo assim, dar atenção para os seus clientes. Isso é bom, é verdade. Tem essa questão do catálogo ser virtual também. Maravilhosa. Sim. Obrigada. Olha, você vai ter que voltar qualquer dia só para fazer a dancinha, porque agora eu lancei a... Eu invento as coisas, gente, nem eu sei de onde que eu tiro isso. Aí depois eu fico levando bronca da direção e não sei por quê, né? Porque eu sou abusada, eu sou abusada. Vitória, obrigada. Obrigada mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau. Fica à vontade para voltar quando você quiser, viu? Sempre com dicas. Ó, seguinte, a Vitória saiu, mas eu quero convidar... Virtualmente, uma pessoa para falar um pouco mais, tá? Olha, é... Claro, eu quero te convidar sempre a ser um consultor ou uma consultora e eu trago elementos para que você possa ganhar realmente mais, né? Com isso. Então, para você ter uma renda mensal maior, para você ganhar mais dinheiro, gente, eu fico trazendo esses elementos para te ajudar, tanto na venda, quanto para te explicar quais são as vantagens, beleza? Eu quero chamar uma pessoa aqui que vai conversar um pouquinho com a gente. Tá pronto aí o vídeo dela para a gente conversar? Olá! Se você está buscando uma boa fonte de renda, está no lugar certo. O catálogo Sidney Oliveira é uma excelente oportunidade de começar a ganhar dinheiro extra de imediato. Ele conta com uma grande variedade de produtos com qualidade reconhecida, preços acessíveis e que todo mundo consome praticamente todos os dias. Quer comprovar como é fácil ser um consultor Sidney Oliveira? Preenchendo seu cadastro, você já recebe na hora, no seu WhatsApp, seu catálogo virtual resumido. Para já começar a vender. E em poucos dias, o catálogo impresso chegará pelo correio em sua casa para te ajudar ainda mais a vender. Você não tem experiência em vendas? Isso não é motivo para não se cadastrar. Eu vou te dar uma dica. Comece apresentando os produtos para a sua família e amigos mais chegados. Você vai pegando prática, vendo como os produtos vendem fácil. E em pouco tempo, vai se sentir mais segura para ampliar a sua clientela, mostrando o catálogo no seu trabalho, em salões de beleza e em outros locais que você frequenta. Garanto que você vai lucrar muito logo nas primeiras vendas. Eu vou te dar um exemplo de como você pode ganhar muito dinheiro. Este é o Ômega 3, o campeão de vendas do catálogo. Sabia que vendendo uma unidade desse produto, você já garante quase 40 reais de lucro? Isso quer dizer que mesmo que você venda apenas 3 unidades Ômega 3 por semana, no final do mês, sua comissão vai ser de quase 500 reais. Mas no catálogo, não tem só Ômega 3. São centenas de produtos que vão te fazer lucrar muito. É uma bela renda, sem nenhum esforço, não é mesmo? Muitos consultores Sidney Oliveira já lucram mais de 10 mil reais por mês. Vale ou não vale a pena entrar para o time de consultores Sidney Oliveira? Então não espere mais. Após concluir seu cadastro, você será direcionada a uma outra tela, onde explicaremos todos os detalhes que você precisa saber. Por exemplo, como fazer seus pedidos, como receber o catálogo virtual no seu WhatsApp e outras dicas que vão te ajudar muito. Lá também você terá acesso a vídeos de treinamento, para que você possa aprender mais sobre os produtos que você irá vender. Tudo bem fácil e prático. Venha fazer parte do time de consultores Sidney Oliveira. Você só tem a ganhar. Tati, você pergunta, vale ou não vale a pena? Poxa, gente. Claro que vale a pena. Imagina você aumentar aí a sua renda para 10 mil reais. Olha, nem aumentar, né? Gente, 10 mil reais eu estou falando, hein? Para você vender os produtos de uma empresa que entrega tudo pronto para você. Eu fico impressionada, de verdade. Eu fico mesmo impressionada aqui com as vantagens que realmente tem. Por isso que eu me comprometi de vir aqui todos os dias para ajudar você a ganhar mais dinheiro. Inclusive, eu gosto de dar exemplos de produtos que tem dentro do catálogo para te ajudar com o argumento de venda. Por exemplo, manter a saúde dos ossos, a gente sabe que é indispensável, né? Para manter uma vida saudável e inclusive ativa. Porque qualquer movimento que o seu corpo queira executar, como caminhar, levantar, correr, pular. Ou, quer uma coisa mais simples do que ficar de pé? Isso daí seriam tarefas impossíveis sem uma estrutura óssea, para você ver a importância dos nossos ossos, certo? Ou seja, para uma boa estrutura óssea, a gente deve consumir vitaminas que nos previnem das doenças que podem acontecer, tá? Por exemplo, uma delas é a osteoporose. Agora, eu vou chamar um especialista, o Dr. José Marcelo. Ele é ortopedista e ele vai orientar a gente sobre como proteger a saúde dos nossos ossos. É super importante trazer essa informação e isso pode ser um argumento de venda para você também. Dr. José Marcelo, vamos conversar um pouquinho. Fala para a gente. A vitamina D3, ou colicalciferol, ela é produzida na pele, através de uma substância que é transformada pela luz, pela radiação ultravioleta proveniente do sol. Daí a importância de tomarmos, de fazermos os banhos diários de sol. Ela é envolvida na qualidade e na saúde dos nossos ossos, do nosso esqueleto. Ela abre os canais dentro do intestino para que facilite a absorção do cálcio, que é um dos principais elementos dentro do nosso osso. E hoje, nos estudos mais novos, nós sabemos que a vitamina K2, ela também participa, só que de uma outra forma. Ela acaba diminuindo a atividade dos osteoclastos, que são células que retiram cálcio do nosso osso e depositam na corrente sanguínea, e aumentam a atividade dos nossos osteoblastos, que são células que fazem a deposição de cálcio no nosso osso. Então, naqueles pacientes que têm osteoporose, ou que têm alguma doença óssea, em que ocorre a desmineralização dessa parte, a vitamina K2, em conjunto com o cálcio e a vitamina D3, ela é fundamental para o equilíbrio dos nossos ossos. Viu só, gente? Realmente, eu não sabia dessas informações todas que o Dr. José Marcelo passou para a gente. Eu não imaginava, por exemplo, que até na saúde dos ossos, as vitaminas, elas são de extrema, extrema importância. Eu pensava que, claro, por exemplo, um alimento ou o próprio organismo pudesse produzir as proteínas que são necessárias para que a gente pudesse ter os ossos ali, ó, fortes. Mas, né, não sabia que a gente não ingeria os alimentos necessários, a quantidade, talvez, necessária, para produzir as vitaminas que o nosso organismo necessita, para que tenha um bom funcionamento ali, na parte imunológica também. Bom, e no caso dos ossos, que a gente viu agora, eu fiquei surpresa com a grande eficiência que tem, né? E os benefícios dessa duplinha aí de vitaminas, que é a D3 e a K2, elas juntas auxiliam na absorção do cálcio e do fósforo. Isso daí ajuda na manutenção dos ossos, né? Então, disse aí o Dr. Maravilhoso, eu não sabia não. Então, olha, consultores, essa informação é importante, ela é legal para que você possa compartilhar com todas as pessoas e ainda mais para quem conhece pessoas mais de idade, né? Alguns senhores e senhoras que têm a idade acima de 50 anos, já é uma boa dica aí. Então, procurar consumir as vitaminas, essas duas que a gente colocou, que vai facilitar e ajudar na saúde, né? Na questão da saúde. Trabalhar com o catálogo Sidney Oliveira, além de você naturalmente ganhar mais dinheiro, eu falo naturalmente porque os produtos são muito fáceis de serem vendidos, eu fico feliz porque é um produto que você está vendendo, que está beneficiando a saúde, a vida de alguém. Isso vai ver, você vai ver no seu dia a dia como você vai ficar muito mais alegre, inclusive, de levar isso para a vida das pessoas e isso ser o que te proporciona uma renda maior aí na sua vida. Olha que legal. É uma junção fantástica, né? Você faz uma coisa boa, leva vida, leva saúde para as pessoas e ainda por cima é através dessa ação que você está ganhando o seu dinheiro. É muito bom, né? Agora é o seguinte, algumas diquinhas. Vou falar um pouquinho com você, algumas diquinhas para você que está pensando, ah, nossa, vou indicar para alguém e tal, mas você mesmo que está me ouvindo, você pode, você pode revender, ser um consultor, uma consultora, mesmo que você já trabalhe. Mesmo que você revenda outros catálogos, mesmo que você não importa a situação, sinceramente. Ah, inclusive não importa a situação mesmo, porque até você que está com o nome sujo, talvez, ou passou por uma dificuldade, alguma coisa assim, você consegue tranquilamente fazer o seu cadastro usando seu CPF, mesmo que esteja sujo, não tem problema. Você faz lá o seu cadastro e se torna um consultor, uma consultora tem todo o apoio, inclusive do site, que você entra ali onde você estiver, consegue achar dicas para vender, consegue achar todas as informações de cada produto, ou seja, é muito simples, é muito fácil, certo? A gente precisa prevenir de muitas doenças também para a área dos olhos, né? Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre a saúde dos olhos, né? A gente vai assistir um depoimento da doutora Kemi Salami, que ela é oftalmologista, e ela vai falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho tão importante, né? Eu, por exemplo, eu uso lente de contato e sei o quanto importante que isso é, certo? Então, eu vou chamar aqui, ó, doutora, você que é oftalmologista, nos ajuda a entender a importância da saúde dos olhos, de cuidar, né? Diversas situações podem prejudicar a saúde dos olhos. A gente pode começar falando sobre doenças sistêmicas. O que são doenças sistêmicas? São doenças do corpo. Então, doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto, podem ter impacto na saúde dos olhos e causar baixas de visão e doenças oculares importantes. O hábito de coçar os olhos pode gerar problemas oculares graves, então deve ser sempre evitado. E, claro, se você tem alguma coceira nos olhos, você deve procurar um médico ou uma médica oftalmologista, porque existe tratamento para as diversas causas de coceira ocular. Outra situação que pode prejudicar a visão e a saúde dos olhos, a automedicação. Colírios são medicamentos e possuem efeitos colaterais. Então, se você tem algum sintoma ocular, algum desconforto, olho vermelho, nunca use um colírio por conta própria. Procure seu médico ou a sua médica para que seja orientada qual a melhor medicação a ser utilizada. Importante, hein, gente? Obrigada. Eu gosto de agradecer a todos os profissionais que participam aqui do programa. E é muito legal saber que eles topam participar, que eles vêm e têm toda essa importância. E eu acho fantástico, porque mostra, inclusive, a credibilidade, que tudo isso que a gente está fazendo, de fato, tem. Meu objetivo aqui, eu sempre falo, que é ser a ponte para você ganhar mais dinheiro. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que muitas dores de cabeça e muitos problemas das pessoas é a falta de dinheiro mesmo. E poder trazer para você uma oportunidade de você ou aumentar a sua renda ou até mesmo fazer disso a sua principal renda me deixa muito feliz. Eu falo isso de coração mesmo, porque eu vejo aí uma oportunidade muito grande em poder levar essa questão financeira de você ganhar mais, viver melhor, viver mais feliz. E com um produto, com vários produtos, na verdade, com uma oportunidade que ela é ímpar. Porque você, além de estar ganhando mais dinheiro, você está levando para as pessoas saúde e bem-estar. E isso, gente, é muito legal. Você poder trabalhar com uma coisa que faz bem para as pessoas. E aí, essa ser a sua fonte de renda. Fantástico! Nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu fico triste nessa hora. Vou ficar aqui. Não vou sair. Brincadeira. Eu tenho que ir embora, mas amanhã estou de volta. E eu espero você, porque eu trago mais dicas para você ganhar mais dinheiro, tá bom? Eu estou pensando aqui numa coisa, mas eu vou deixar para falar amanhã. Beijo! Fui! Te encontro amanhã! Tchau! 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 Tchau!